Música Nós estamos em Nova Cruz, vamos acompanhar um protesto pacífico A população se cansou de tanto sofrimento, tanta falta d'água Vamos acompanhar A imprensa já está no local aqui O pessoal está revoltado realmente com essa situação da falta d'água Vamos acompanhar aqui os detalhes Você que acompanha aqui pelo Youtube, se inscreve, deixa o like, compartilha Olha aí Pessoas que querem seus próprios interesses para se promover, isso aqui é do povo Aqui é o escritório da CAE, o pessoal está ali dentro Pessoas embriagadas, nós não vamos dar oportunidade para falar também, você tem que custar sólido, tá certo? Você tem que falar, você tem que saber o que a gente está falando, viu? Mas a população do outro não se quer falar, você não quer falar por muito tempo Vocês tem que falar, você tem que ficar uma bancada, porque a gente tem que envolveu Agora vocês tem a oportunidade para ir para se falar Olha para cá, olha para cá Agora para falar e aí, para se ouvir, vocês tem a oportunidade de falar e eu vou ter o próprio tempo de escutar Agora vocês tem que falar, vocês tem a oportunidade de falar, vocês tem a oportunidade de falar E não tem nem o sapo, que um ou de outro e não tem direito de falar Quem quiser falar, chega a mim isso aqui, eu vou dar a oportunidade para falar Cuidado com as suas palavras, nós representamos 40 mil habitantes 40 mil habitantes Aí a imprensa, TV Futuro, presente conosco Bom dia, meu povo! Bom dia! Hoje nós estamos aqui, não estou com um repórter Eu estou acompanhando esse protesto Minha equipe da TV Futuro está presente aqui Mas eu vim de Santo Antônio para apoiar vocês Isso é uma vergonha Olha, isso aqui não é falta d'água, é falta de gestão E eu queria dizer para o povo de Nova Cruz, região agrestes Para todos que estão nos acompanhando pela TV Futuro E possivelmente pelo SBT também Pelo programa do Papinha Que o povo precisa se juntar Chega! Olha, eles estão rindo da nossa cara Cadê os deputados que nós elegemos? Cadê os políticos? Cadê a senhora governadora que foi eleita no primeiro turno? Por que a senhora não está aqui para ver o sofrimento dessas pessoas? Pessoas de idade Que tem que entrar nesse beco aqui, ó Para pegar água, para mendigar água Algo que tem no solo O Brasil é o suficiente em água Nós temos água potável E as pessoas de idade carregando água Em carrinho de mão Isso é uma vergonha Está na hora do povo brasileiro acordar Está na hora do povo brasileiro reivindicar seus direitos E você é de Nova Cruz que não veio aqui Isso é vergonhoso para você Você deveria estar aqui Porque ainda bem, meu Deus Que a gente Estamos com vida Mas a água é uma vergonha A gente vai fazer uma necessidade Não tem dificuldade de escargar Não tem dificuldade Chega! Vocês! Vocês! Adriano, um dos organizadores do protesto Adriano, um dos organizadores do protesto Você, você, você quer falar A gente sabe como o Marcos acabou de falar A gente sabe que água tem Porque ontem apareceu caminhão-pipa no meio das ruas Apareceu carro Rapidinho eles estavam tentando dar um jeito Por quê? Porque era uma administração A gente precisa de trabalhadores que A gente sabe como o Marcos acabou de falar A gente sabe como o Marcos acabou de falar A gente sabe como o Marcos acabou de falar A gente sabe como o Marcos acabou de falar Hoje eu estou aqui Me juntei como protestante Nós estamos protestando a falta d'água mesmo Não sendo na minha cidade Está aqui o repórter Edu Bubu Cinegrafista Tiago Lima E nós vamos acompanhar o trabalho da TV Futuro E também vamos caminhar pelas ruas Acompanhando o protesto pacífico dos moradores de Nova Cruz Que não suportam mais tanto sofrimento Lembrando, se inscreva no canal aqui na Nordeste TV Deixa o like, compartilha E vamos avançar sempre A vitória do povo e do povo de Deus Olha aí o alvoroço Aqui o pessoal O buzinaço aí Olha aí Olha o buzinaço aí Olha aí Vamos lá Como é que é? Seu seu fã aqui, viu? O nome dela? É Marinalva Marinalva Deus abençoe vocês Obrigado, meu irmão Olha aí Olha o papel aí Olha aí Olha aí A reivindicação do povo aí Batedor da polícia militar Habilitado do oitavo batalhão Tá aí Tá aí Tá seguindo, tá seguindo Tá seguindo Como é que é? Vamos lá Nós temos uma pãe do povo Nós temos uma pãe do povo Muito obrigado Ele tá dando pra ouvir Não, era pra ter traído a lapela Olha aí Nova Cruz hoje tá assim E vocês acompanhando Pelo YouTube Protesta aí Olha aí É o povo se revoltou, viu? É o povo se revoltou, viu? Arranja a vila, meninos! Vamos às ruas, vamos reivindicar os nossos direitos Chega de tanta falta d'água, chega de falta de estradas O nosso povo merece o melhor E você acompanhando tudo aqui, pelo melhor canal da região Morteiro, não é bem? Sima e compartilha, sima e compartilha Espalha pra todo mundo ver Vai filmando e compartilhando Manda pra todo mundo ver, manda tudo certo e tem que ver A paciência é a grande Eu sei que tá em casa O sujeito é a nossa casa Olha o povo aí A nossa casa é a sua casa Água é vila, vai lá minha perna Você representa muito bem Aí como sempre, a única imprensa no local Como sempre a Nordeste TV e parceria com a TV Futuro Dando voz ao povo Parabéns à Nordeste TV, parabéns à TV Futuro Por dar voz ao povo da região da Grêmia A única equipe de TV no local A pessoa tá na bebida, vai à rua, vai à rua, vai ao povo da ngo Ui, vai, vai, vai Obrigada. Obrigada. Cantaram aqui o Uninacional para, em termos de agradecer, né, as pessoas estão ouvindo a gente, assistindo a gente e eu passando pela situação no sol quente. Prontou, por favor, minha água. Escola de Jaume Marinho, não tem aula porque está faltando água, o pessoal só reclamando aqui nas postagens aqui, a gente está postando e o pessoal relatando que nas escolas de Jaume Marinho, não tem água e, consequentemente, não tem aula. O diretor está sendo obrigado a liberar os alunos, né. É revoltante essa situação que está acontecendo aqui em Nova Cruz, descaso do governo do estado. Fátima Bezerra, vamos ter uma posição, mulher. Para você ver, né, que situação faz a água aqui em Nova Cruz, não só na Casa dos Cidadãos, já afetando as escolas também, onde nossos alunos vêm sofrer por conta de quê? De água. Vai acompanhando o que nós estamos só publicando. Não fiquem calados, meninas ruas, protestem. Seja feita a vossa vontade, a piscina da terra como no céu. Um por nós, que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, para livrar e no mar, amém, 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 amém. A população unida, todos os comerciantes, todas as entidades, todas as autoridades, em plenar e no mar, amém, amém, amém. Aqui é uma luta que impede-se para Deus. Aqui é o princípio. Queremos ver a linha na pele da nossa... Como é do conhecimento de todos, aqui da região Agreste e Trairi, aqui pegando de Pedro Velha Nova Cruz, da idade dessa doutora. A doutora tem cerca de 40 anos e ela, ultimamente, ela tem rompido muito. Nos últimos dois anos, a gente tem tido uma dificuldade muito grande de chegar com água a contento para abastecir as cidades. E, desse período para cá, que a gente identificou esses problemas, a gente começou a colocar a diretoria da companhia à par da situação, a qual já se prontificou em trocar, em substituir toda a tubulação da doutora. Inclusive, uma proposta nossa, da regional, era de que, se a gente estivesse trocando 10 km por ano, em três anos, a gente concluiria o todo da doutora, que é 30 km. Então, até o ano passado, a gente concluiu 12 km. A gente substituiu 12 km de adoutora e tem o restante dos 18 km que faltam para a gente concluir. Hoje, pela regional, nós executamos um projeto para contratar uma empresa para fazer a substituição dos 18 km, que será licitado, eu acredito, até o final desse mês. E, enquanto que anda por outro setor da companhia, o setor logístico, a licitação para a aquisição dos 18 km de tubo. Quanto à questão do protesto, eu entendo a população, eu acho que a população tem razão e tem o direito de protestar. Inclusive, eu também, pelo fato de estar no exercício da gerência hoje, mas isso não foi um fato que foi criado há um, dois anos, isso já vem se perdurando pelos últimos 20 anos. Acredito, se outras gestões passadas tivessem feito cada um o seu papel, a gente não teria chegado à situação que nós chegamos. E a população, ela não pode pagar por isso. Tanto que a gente tem sempre colocado aqui em Nova Cruz, que quando a gente tem uma série de problemas de ruptura da adutora, como foi o caso desses últimos 30 dias, que nós estamos tendo uma série de rompimentos, inclusive teve dias que nós tiramos oito vazamentos na adutora, nos trechos onde ainda é aduzida água por tubo velho, porque a gente só tem 12 quilômetros de tubo novo. Então, isso vai prejudicando o já prejudicado abastecimento que a gente abastece aqui por uma escala de revezamento. Aí tem setor que dura quatro, cinco, oito, quinze dias. Aí, quando tem uma série de problemas, esses setores são afetados, e é por isso que a gente chega a esse período tão acentuado que causa o descontentamento da população. Mas a gente, na qualidade de gerente, com a orientação que a gente tem tido do nosso setor comercial, é que todo cidadão, aquele que se sentiu prejudicado, que durante os últimos 30 dias não houve variação na leitura do seu hidrômetro, ele tem todo o direito de vir à companhia e solicitar o cancelamento daquela fatura. Essa é uma alternativa que nós estamos tendo e estamos orientando aqui aos escritórios, que nos setores, não só Nova Cruz, mas onde a gente tem esse problema de escassez de água, que são abastecidos por adutoras, a gente tem dado essa orientação. Então, quando a Nordeste TV, a TV Futuro é acionada, é porque alguém precisou desse canal. Porque hoje nós estamos sendo vistos por muitos, e o Rio Grande do Norte e fora outros estados. Então, aí só tem a agradecer. E outra coisa, outra informação. Nesses 30 dias que está sem água na Nova Cruz, os papéis de águas, eles são obrigatórios a pagar? Olha, eu falei, porque existe um procedimento. As contas, elas são faturadas. Porém, a gente tem sempre orientado que, durante o período de 30 dias, não resistou nenhuma variação na leitura do hidrômetro, o cidadão, ele não recebeu, evidentemente, o produto pelo qual ele pagava. Então, com certeza, a gente tem orientado para esse cidadão se dirigir ao escritório mais próximo, ao escritório local, para ele pedir a suspensão da sua fatura. Perdão, o cancelamento da sua fatura, o cancelamento do pagamento daquela fatura. Então, mas, de qualquer maneira, a fatura, pelo fato de sistema, ela é gerada. Muito obrigado, senhor Assis, viu? Até um ótimo dia. Muito bom falar com o senhor e receber a gente, viu? Tá bom. Se alguém quiser, porque ali eu sei que por trás tem político, tem a política por trás. Por que não fizeram esse movimento no ano passado? Também que a gente teve uma série de problemas no ano passado. Esse ano é ano de eleição. Eu entendo, eu entendo. Tá bom. Valeu, galera. Obrigado aí para todos. Deixa eu apresentar para vocês a Clínica Santo Antônio, parceira da Nordeste TV. Nós temos aqui pelo menos 15 especialidades. A clínica é um sucesso e cabe no seu bolso. Então, procura a Clínica Santo Antônio aqui, no coração do Agreste. E tem uma esteira. Minha amiga Marcileide, para que serve essa esteira? É o exame para fazer o esforço do coração, para ver mais ou menos até onde ele chega, porque há casos que o paciente fica cansado, sente uma dorzinha aqui e outra ali, mas já fez eletro, já fez eco e nada acusa. Aí, normalmente, o cardiologista consegue identificar onde é o problema. Então, o nome do exame é? Teste ergométrico. Tudo na Clínica Santo Antônio. O povo precisa trabalhar. Isso mesmo. Com saúde, paz e felicidade. É bom. Certo? Rancho Alegre. Rancho Alegre. Santo Antônio. Na hora, o amigo. Alegre. 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 Alegre.